Ó, mano, pega a visão. A gente tinha 2.200 dólares aqui no Insane, né? Sacamos com esses 2.200 dólares, 6.410 dólares. Deu muito bom e perdemos os 2.200 ontem. 2.200 a gente transformou em 6.410. Tá suave. Todas as skins que a gente pegou é pra sortear pra vocês. Durante essas apostas, a gente chegou ao nível 50 do passe, eu nem tinha reparado nisso. E acabou que eu não abri as caixas gratuitas. Então, tipo, a gente tá no lucro e ainda tem as caixas de graça pra gente abrir, que são as caixas do passe de batalha. Eu vou abrir agora todas elas aqui com vocês. Eu não sei quantos dólares vai vir, mas eu chuto que vai ser na casa dos 100 dólares. Espero que seja mais ou menos nisso. Lembrando, guys, aqui no Insane, se você quiser depositar, utilize o cupom SAULO aqui, que você ganha 100% de bônus. E SAULO30 aqui, que você ganha mais 30% de bônus. O 100% de bônus é só se for o seu primeiro depósito. Depois que você fizer o seu primeiro depósito usando o cupom SAULO, você pode usar o cupom SAULO30 todas as vezes, tá? Ah, e também tem o sorteio mensal pra quem depositar no Insane usando o cupom SAULO e o cupom SAULO30. É o sorteio de uma M9 Doppler Vase 3 de 7.300 reais. E ela literalmente saiu de graça pra mim, essas caixas, porque eu saí no lucro, entendeu? Então é tipo, caixa 100% de graça. Vamos ver quanto que o de graça vai virar, né? Vamos ver quanto que o grátis virará. Primeira caixa. Essa caixa é grátis e ela é equivalente ao valor de 5 dólares. É como se fosse uma caixa de 5 dólares. Meu merda. Não, 5 dólares. Legal, já vamos vender, ó. Faldo 5 dólares. Agora a outra que também é equivalente a 5 dólares. Eu chuto... Chat, quanto que vocês acham que vai vir? Eu chuto 100 dólares. 100 dólares é o que eu chuto. A gente vai farmar abrindo todas. Mais 3 dólares. Essa daqui, 1. Então a gente até o momento já ganhou 10 dólares e 78 centavos. O que vier aqui, eu vou pegar pra sortear pra vocês. O valor que der aqui é o que nós iremos sortear. Uma, ó. Blaze. 1 dólar. Era uma caixa equivalente a 2 dólares, tá bom? Agora uma caixa equivalente a 5 dólares. Vamos torcer pra ver uma parada muito górdia. Teve um inscrito que abriu uma caixa dessa e veio um estileto de 600 dólar. Uma estileto slouter. Ele cagou demais, mano. 4,60. Essa caixa aqui é equivalente a 1 dólar. M4 Nitro. 87 centavos. Bora, agora é uma caixa de 2 dólares. São 50 caixas do passe que a gente tem. E 26 caixas gratuitas. Bora ver. Ai, meu Deus do céu. Beitou uma gut. 3 dólares. Mais 2,50. Ah, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Opa. 5 dólar, legal. E eu vi que tem uma caixa lá. A última caixa do passe, da recompensa do passe, é de 40 dólares. Eu acho que a gente tá pensando muito baixo esse 100 dólar. Se pá que passa, passa e passa bem, viu? Se pá que passa, passa bem. Puspizinha, legal. Quanto? 5 dólares. Faca, 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 faca. Faca, faca. Passa. Não, a caisleite não. Oh, tá bom, a caisleite. 8 dólares. Valeu, valeu, valeu. Ó, a caixa do Donald Trump, velho. 8 dólar. Mais uma de 8 dólar. Faca, 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 faca. 8 dólar, tá valendo, tá valendo. 3 dólares agora. Mano, já estamos chegando nos 90 dólares. A gente ainda nem chegou no nível 25. A gente pegou o nível 50. Por isso que a gente tá tão na frente, tá ligado? 1 dólar. Bora, caixinha de 8 dólar de novo, da Gnoma. 8 dólar, paga faca. 8 dólar. Agora deu caralho mesmo, viu? Bater 600 dólar é god, porra. Mas 600 dólares não bate. Mano do céu. Essa desert que beitou ali agora é muito, cara. Tá, já estamos chegando no 160 dólar. Eu acho que 200, se pá, não vai bater. Agora 15 dólares. Agora 15 dólares. Torcer pra vir uma skin de 18 pra gente bater os 200. Será que vale 18? 15. 15 pagou 15. É, 200 dólares a gente já passou. É garantido. 200 dólares pra sortear pra vocês é garantido. Mano, superou nossas expectativas. Não superou, não? Superou as expectativas, irmão. Aí vamos lá. Mais outra caixa de 20. Não faz sacanagem com nós, não. Bora. Aí. Aí. Tá vendo? O quê? Pode. Últimas caixas. Mais uma de 20 dólares, depois uma de 25, depois 9, depois 10, depois 40. E a gente vai ter o resultado de quanto que deu todas as caixas gratuitas do Insane. Será que chega nos 300, clã? Será que chega nos 300 doll? Sete. Ó, falta 30 doll pra bater os 300 aí. Vai ser um sorteio fera, mano. Vamos abrir essa aqui de 10. Aí depois vamos abrir a de 25. Por última, de 40 dólares. Caralho. 22. Boa. Ah, boa. É a de 40 agora. Bora. Vamos ver quanto que é de 40 vai pagar, velho. Nossa, tem até gol de arabesque no rolê. Uh, legal. Uma casa imóvel statitrack. 116. 412 dólares. 100% grátis. Tem que upar o passe. Mas você não paga pela caixa. Conforme você vai apostando naturalmente, você vai upando o passe. Mas depois é gratuito. 100% gratuito. Eu vou pegar pra sortear pra vocês. Porra, comprar o passe vale a pena. Comprar o passe vale a pena. Já vamos pegar uma esquina pra sortear pra vocês. Pode ser uma... Ursos Slaughter Factory New. Ou uma... Ah, essa luva é God. Até desgastada. Gloves Emerald Web. Ela é forte. O Ifidral. E vá, por mais 409 dólares aqui. Então, com 2.200 dólares que a gente começou, tiramos 6.410 mais 409. 6.819 dólares a gente pegou aqui no Insane. Tudo pra sortear pra vocês. Tudo. Acabou de chegar a luva aqui. Aí, chegou ela. 2.461 reais vale essa luva. Ganhamos ela de graça. Vocês entenderam? De graça entre aspas, né? Porque a gente teve que apostar a grana lá e tal. Só que meio que veio com uma recompensa posterior. Então, tá lindo. Aí, mano. Tá legal ela, velho. Por mais que ela é veterana de guerra, veio com float 061. É uma bela luva. Parece que ela foi usada na obra. Não, irmão. Essa luva aqui foi usada pelo melhor sniper de elite dos Estados Unidos. Por isso que ela tá desgastada. Luvinha pro sorteio. Tá na mão. Ganhamos ela nas caixas de graça lá no Insaneizado. Pamo o passe. Vale a pena comprar o passe se você usar o Insane. Tipo, ah, Saulo, tô em dúvida se vale a pena eu comprar o passe ou não. Se você for usar o Insane, vale muito a pena. Porque você vai ganhando essas caixas e vai abrindo. Uma luva de 2.500 reais. Naquele jeitão. Insanizada. Cupom, Saulo. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Cupom, Saulo. 30%. 30% de bônus em todos os seus depósitos. Participa do sorteio mensal do Insane. Uma M9 Doppler Base 3. Tamo junto, meus lingos. Eroi! Tchau! 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 No use.